Fala, fala galerinha da Saibuquen, estamos aqui na maternidade com a turminha ali ó, fazendo aquele papazinho gostosinho, né, já tiramos ele da mãe, né, então também para não deixar a cachorra sofrer muito, então tiramos, né, um pouco antes, já ganhando o papapinha, então está ali firme e forte, comendo bem, bem, né, estruturado, então estamos aí com o vídeo aí ó, segue aí galera, e só tem agora mais 4 filhotinhos disponíveis aí, tá, o Tri Black, a fêmea Tri Black e a outra fêmea Tri Lack Merck foram vendidas, então tem mais uma aí também que está para vender, mas até agora a gente está negociando aí, né, que é aquela outra Tri Lack Merck, e tem aí os 3 machinhos galera, os 2 machinhos Tri Lack e o Tri Reverse disponível aí, quem quiser aí, cachorro de qualidade, com preço, estrutura, eu sei quanto aqui na Sempo Canyon, não vai em outro lugar não, bem na certa, mas antes de seguir esse vídeo, roda a vinheta, ai, ai, Fala, fala galerinha da Sempo Canyon, vamos que vamos aí, filhotada, já entrando na açãozinha, úmida, vamos que vamos, breve, breve aí, né, já vai estar liberada aí para quem fez a reserva, já temos aqui duas cadeirinhas já vendidas, tem aquela Black ali, e aquela Merck ali, então só tem agora 3 machinhos e uma fêmea disponível ainda, vamos que vamos, a Sempo Canyon e o Religião do Sonho galera, vamos que vamos aí, fique de fora não galera, turminha aí ó, com uma estrutura absurda, cachorro bem bacana, temos aqui machinho Tri Lack Merck, Tri Lack, uma fêmea Tri Lack Merck, então galera, disponível aí, vem que vem que o negócio é bom galera, a Sempo Canyon Realizando o Sonho galera, vai esse doguinho também, então tomam aí, um joguinho bacana, né, quem quiser acreditar no trabalho da Sempo Canyon, vem aí, fique de fora não galera, não paga nada, se inscreve lá no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário maneiro, e vamos que vamos, e a Sempo Canyon está aí ó, realizando o sonho, só doguinho maneiro aí, vai para dentro ó, a açãozinha úmida, né, não é aquela papinha batida não galera, acho que já pegamos, daqui mais uma semaninha, com a açãozinha seca, e vamos que vamos, a Sempo Canyon, realizando o sonho galera, vamos ser, quando é mais lindo, ó, aí que precisa, e vamos que vamos galera, é isso aí, vamos comer, vamos comer galerinha, vamos comer com a forte, vídeo rápido aí galera, só vocês verem a filhotada aí, tá, se quiser confiar no trabalho da Sempo Canyon aí, vem, achamos bem saudável, brinca, se movimenta bem, graças a Deus, e vamos que vamos galera, é isso aí, a Sempo Canyon, realizando o sonho, vamos que vamos, nós temos aqui ó, quatro filhotinhos disponíveis aí, tá, essa trilha lá que merda aí, tem um ambique no Rio, tá querendo fechar comigo, vamos ver aí, para ele fechar, aí já, vou ter só os três machinhos disponíveis, os dois trilha lá, e aquele três revés lá galera, todos eles aqui, os trilha lá, caldinha completa, grosso, então, bom, bom,